Boa tarde, turma. Vai começar nossa videoaula de língua portuguesa. E hoje nós vamos iniciar com a correção da atividade da última aula, que foi uma atividade abordando o gênero, um artigo de opinião. Ela começa com a leitura do texto Geração do Celular, da autora Inaê Soares da Silva. Eu quero que vocês prestem atenção, gente, durante a leitura, nas partes, na estrutura, as partes que formam um artigo de opinião, que são elas. O artigo de opinião vai ter um título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos enxergar de uma forma bem simples. Na introdução eu vou apresentar o tema e vou dar logo a minha opinião acerca desse tema, ou seja, a minha tese. Nessa introdução eu vou apresentar a minha tese e o tema da redação, do artigo de opinião, no caso. No desenvolvimento eu vou apresentar argumentos que sustentem a minha tese, ou seja, que convençam o leitor do que eu estou dizendo, do que eu quero dizer. E na conclusão eu vou apresentar uma solução para a problemática discutida ao longo da redação, ok? Então a gente vai tentar identificar no texto essas três partes aí, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então vamos começar. A geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos, e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando, e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual, e a prática de boas atitudes humanas como o bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família. Curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho. São situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então, dividindo aqui, nós podemos ver que o primeiro parágrafo ele apresenta o tema, e já dá uma ideia da sua tese, não é? A tese, nesse caso, ela está embutida aqui no desenvolvimento, que essa parte do meio são os argumentos que ele utilizou para tentar convencer a gente. E aqui no final, olha, na conclusão, aqui no finalzinho, ele tem uma solução, ele traz uma proposição para solucionar esse problema. Que é o que? Incentivar crianças, adolescentes e adultos a se desconectarem desse mundo virtual e voltarem às velhas práticas do mundo real. Então, aqui, gente, você vê que é muito simples. Se você conseguir estruturar o seu texto desse jeito, vai ficar fácil escrever um artigo de opinião. Você usa aqui a introdução para escrever a sua tese e o tema do texto. Você usa o desenvolvimento para escrever os seus argumentos, para convencer o leitor. E você usa a conclusão para apresentar uma solução, uma proposta para o problema, ok? Então, vamos para a primeira questão. Primeira questão, qual o assunto do artigo de opinião? Resposta, a frequência com que as pessoas estão utilizando o celular e como isso está afetando as relações entre as pessoas. Então, isso é a resposta da primeira questão. O assunto, o tema, ele aparece logo aqui na introdução, viu, gente? Segundo, a finalidade do texto é... Letra A, informar sobre o avanço das tecnologias. Letra B, apresentar dados históricos sobre as redes sociais. Letra C, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Ou letra D, informar sobre a importância do celular na comunicação. A finalidade de um artigo de opinião, gente, então é... Sempre apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Então, aqui a segunda questão, a resposta, letra C, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Terceira questão, segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? Letra A, eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais. Letra B, os usuários usam o celular excessivamente. Letra C, os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que passam nas redes sociais. Resposta, gente, é a letra A. De acordo com a autora, eles estão passando todo o seu tempo livre nas redes sociais. Gente, a questão 4, ela vai abordar a diferença entre fato ou opinião. E vamos esclarecer aqui, gente. A professora Leidiane já conversou com vocês sobre isso, não é? O fato é uma informação a respeito de um acontecimento qualquer. Ela é uma informação verdadeira. Então, por ser uma informação verdadeira, ela pode ser comprovada através de documentos, registros, fontes, etc. Então, o fato é algo que realmente é, algo que realmente aconteceu, ok? Ele é a realidade. Já a opinião é o ponto de vista de alguém em relação ao fato. Ou seja, ela traz a interpretação pessoal de alguém, de algum sujeito, acerca de determinado fato. É por isso que uma opinião, a gente diz que ela é subjetiva. Porque ela traz só a visão de mundo do sujeito que está falando, ok? Exemplo aqui. Fato ou opinião? Se o sujeito diz, Teresina é bastante quente durante os meses de setembro, outubro e novembro. Isso é um fato ou é uma opinião? Isso, com certeza, é um fato, não é, gente? É fato. Não adianta eu querer dizer que é só a minha opinião. A nossa cidade é muito quente nesses meses, não é? Então, essa afirmação, ela é um fato. Se o sujeito disser, Teresina é uma cidade boa de se viver. Isso vai ser um fato, uma opinião, uma opinião. Porque aqui, no caso, ele está dando só o ponto de vista pessoal dele. Outras pessoas podem achar que não, que não é uma cidade boa. Por conta do calor, por conta de outros fatores. Então, diferença aí, né? Entre fato e opinião. Vamos para a quarta questão. Quatro. Há uma opinião da autora em... Letra A. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Isso é uma opinião ou é um fato? O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Isso é um fato, ok? Letra B. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Se os especialistas estão confirmando, então isso é um fato. Letra C. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos. Isso também é um fato, ok? Letra D. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Isso já é a opinião da autora. Então, a resposta é a letra D. Percebam que aqui o verbo acredito está usado na primeira pessoa. A primeira pessoa que é o eu só reflete o ponto de vista de quem está falando, ok? Então, é uma opinião subjetiva. Cinco. No trecho. E sim, ficam vidrados o dia inteiro. A expressão grifada significa que os usuários... Letra A. Passam muito tempo no celular. Letra B. Ficam bastante tempo na internet e isso causa problemas na visão. Letra C. Podem prejudicar o ouvido do celular durante o toque com os dedos. Ou letra D. São obrigados a usarem o celular. Então, a expressão vidrado nesse caso aí, gente, quer dizer que eles passam muito tempo no celular. Resposta aí, letra A. Seis. A tese que a autora Ináez Soares defende está em... A tese é a opinião dela em relação ao tema. O uso excessivo do celular. Então, vamos lá. Letra A. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra. E sim, ficam vidrados o dia inteiro. Isso aí não é bem a tese dela, porque não é uma opinião, ok? Letra B. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para um leitor de bons livros. E isso também, em parte, não é uma opinião. É uma opinião no final quando ela disse que o tempo poderia ser usado na leitora de bons livros. Mas que as crianças passam horas do tempo livre em jogos no celular, isso é um fato. Então, a tese não está na letra B. A tese é uma opinião, ok, gente? Letra C. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Agora sim, a gente viu uma opinião. É a opinião da autora. Letra D. Seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. Isso aí também não é nenhuma tese, nenhuma opinião, não é nada, né? Então, a resposta certa é a letra C. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Isso aí foi a tese que a autora Ináez Soares defendeu. Sétima questão. No trecho. Adultos chegam no trabalho, já vão conferir as últimas atualizações. A palavra em destaque revela circunstância de... Ora, você vai se perguntar para o verbo. Aqui o verbo vão conferir, não é? Se a circunstância é de modo, você se pergunta de que modo? Como? Se a circunstância é de tempo, você se pergunta quando? Se a circunstância é de lugar, você se pergunta onde? Se a circunstância é de intensidade, você se pergunta quanto? Então, quando ele diz... Adultos chegam no trabalho, vão já... A palavra já está dando uma ideia de quando. Quando é que eles vão? Já. Então, a resposta é tempo. Sétima letra B. Oitava. O que a autora quis dizer ao escrever? A comunicação que prevalece é a virtual. A comunicação que prevalece é a virtual. Letra A. Com a chegada da tecnologia, a comunicação virtual está diminuindo. Pelo contrário, né, gente? A comunicação virtual está aumentando. Letra B. Que a comunicação real, olho no olho, está se tornando mais frequente. É exatamente o contrário. A comunicação real, olho no olho, está diminuindo. Letra C. Que todos os dias as pessoas estão comprando mais celular. Isso não vem muito ao caso. Não tem muito a ver com a questão, né? Letra D. Que a comunicação por meio de aplicativos de celulares está se tornando mais frequente. Foi exatamente isso que ela quis dizer. Então, a resposta da oitava, letra D. Ok? Nove. No trecho. E isso preocupa. O termo em destaque se refere. A palavra é isso. No caso, o pronome é isso. Ele está se referindo a que termo? Letra A. Aos adultos que chegam no trabalho e já vão para o celular. Letra B. Aos idosos que aderiram à nova tecnologia. Letra C. A mudança da cultura da população. Ou letra D. As últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento. Aí você teria que voltar no texto, ok? Para ver a palavra é isso. Para ver a frase, não é? Vamos lá. Vamos voltar aqui no texto. Vou voltar os slides da aula. Para a gente olhar aqui. Vamos lá, não é? Aqui. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente encontra. Aqui no final, gente, olha. Bem aqui. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Então, bem aqui no final. Eu já encontrei no finalzinho. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Então, o pronome e isso aí, no caso, na questão 9, ele provavelmente vai estar se referindo à cultura da população. A mudança da cultura da população. Então, gente, está aí. 9, questão. Questão 9, resposta letra C. Esse tipo de questão você tem sempre que voltar ao texto, como eu fiz, e procurar o trecho, tá bom? Que aí fica fácil de responder, né? Questão 10, para finalizar. Qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os problemas causados pelo celular? Então, na conclusão, ela apresenta uma solução ao problema, né? Eu falei para vocês. Então, você procura lá na conclusão. E vamos ver aqui. Letra A. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Letra B. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Letra C. O que veio para aproximar acabou afastando. E letra D. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. Qual dessas alternativas aí apresenta uma proposta de solução? A letra A, gente. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Isso aí foi a tese que ela defendeu, não é? E no final, essa foi a proposição que ela apresentou para solucionar esse problema. Então, gente, esse foi o fim da nossa aula. Um abraço a todos e até a próxima aula.